Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma peça de ferramenta, uma peça de ferramenta bastante simples e prática, que é para engatar aqui nas latas de spray, para poder pintar sem pintar os dedos e como quem está a pintar com uma pistola de pintura. O funcionamento disto é muito simples, basta montar na lata, encaixar, dá-lhe meia volta, está fixo. Convém terem atenção para o bico ficar virado para a frente, depois é só carregar ali no gatilho e pintar. Como podem ver, cabe por ser mais prático que andar com a própria lata de spray. Pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.